O milho safrinha possui esse nome por ser plantado após a colheita da safra, entre janeiro e abril. Ele geralmente não é irrigado, por isso chamamos de um cultivo sequeiro. Desta forma, quanto mais cedo o milho safrinha é plantado, maior o volume de chuvas e menor o tempo de seca durante o ciclo. Em Rondônia, ele tem sido fundamental para o solo e a economia. O estado de Rondônia hoje planta uma área de mais ou menos 400 mil hectares de soja. E planta uma área de mais de 200 mil hectares de milho em sucessão à soja. Ou seja, dentro da mesma área a gente planta uma lavoura e meia a nível de estado. A nível de vilena a gente planta mais de 1,95 safras. A gente tira uma lavoura de soja e praticamente toda a área de soja vai milho em cima. Esse milho de segunda safra tornou-se muito importante para o estado e para o país. Primeiro para o estado, porque mais de 94% do milho produzido no estado é o milho de segunda safra, ou safrinha. E já para o país, quase 75% do milho produzido é o milho de segunda safra. Então, a segunda safra hoje tornou-se bastante importante. Esse milho é cultivado, a gente está levando as produtividades quase que à semelhança do milho cultivado na safra de verão, o milho de primeira safra. E economicamente para o estado é muito importante, porque o milho agrega muitos valores dentro do nosso estado. A pecuária, hoje a pecuária é muito forte e ela demanda muito milho para a terminação de bovinos. A gente tem uma piscicultura forte, a gente tem pequenos produtores com pequenos grangeiros, com suínos, com aves. E esse milho é extremamente importante para o desenvolvimento da agricultura do estado. O vento e temperaturas baixas são um problema para a colheita do milho safrinha. A Embrapa vem trabalhando cada vez mais para diminuir essas dificuldades. O milho, a gente colhe ele em uma época favorável, mais seco. Esse ano está bastante frio, colhe ele em uma condição mais seca. E o risco nosso agora é vento, vento derrubando o milho. Mas a gente tem buscado milho cada vez com arquiteturas mais modernas, milho mais forte, mais baixo. A gente tem menos sujeitos a acalmamento e também o risco de fogo. Por enquanto a gente não tem fogo não, mas o risco de fogo é muito grande. Porque a gente tem vento, a condição de milho é seco, a palha é bastante palha de milho. Então é muito perigoso o fogo. Inclusive não é só fogo introduzido não. Muitas vezes o próprio equipamento mesmo, a máquina trabalhando, que ela trabalha em condições muito fortes. Ela acaba podendo levar fogo dentro da lavoura. E pegar fogo na lavoura de milho é muito complicado para apagar. Então o risco é muito grande de vento e fogo. Mas esse ano o produtor está segurando um pouco a colheita, os preços praticados são muito altos. E o milho está perdendo uma umidade devagar. Diferentemente do que acontece em condições mais normais, esse ano a gente está um pouco atrasado a colheita. Mas não em função só do plantio. A gente está atrasado o início da colheita, o andamento pleno da colheita, em função das condições que não permitiram que o milho perdesse umidade. Ou seja, a gente tem uma condição boa de desenvolvimento. Isso está traduzindo também em altas produtividades. Esses primeiros milhos que estão sendo produzidos no estado, as produtividades são muito interessantes. Muito altas a região de Cerejeiras, a própria Vilhena, a região do centro do estado que a gente tem notícia, aquela região do norte do estado que a gente tem notícia também. As produtividades iniciaram com uma forma muito interessante. Agora a gente acredita que com o decorrer da colheita, mais para o final, aí a gente já começa a pegar aquele milho que foi plantado fora do período ideal de plantio. Que a gente chama de período fora da janela de plantio ideal. E esse milho, com certeza, a queda da produtividade vai ser grande. E ele vai definir a produtividade do estado. Mas de todos os estados da federação, o que menos sofreu com a chuva na safrinha foi o estado de Rondônia. A expectativa para este ano é em torno de 1 milhão de toneladas para o estado. E Vilhena, 240 mil toneladas. Vicente também explicou as diferenças dos milhos produzidos no estado. Você falava também de características, né Vicente? Eu queria que você explicasse, agora você está com algumas espigas aqui. Aparentemente a gente não vê diferença, mas tem muitas aqui, né? Só para a gente ter uma ideia, isso aqui é um milho pipoca. Aqui na nossa região é pouco cultivado, mas estamos fazendo alguns testes. Tem algumas empresas querendo comprar milho para o nosso estado. Nós já temos empresas que beneficiam milho pipoca no nosso estado. Eles buscam pipoca de outras regiões e o pessoal está querendo plantar aqui. Então assim, isso aqui é um milho pipoca. É um milho um pouco mais enjoado para plantar. É um milho que exige mais fertilidade, exige mais tratos culturais, mais controle de inseticida, mais controle de doenças. E é um milho menos produtivo. Só que também é um milho que apresenta um valor maior. Depois, esse milho pipoca, todos os pipocas que a gente tem cultivado são milhos convencionais. Ou seja, ele não tem resistência a herbicida, ele não tem resistência a inseto nenhum. Então por isso que a dificuldade de controle de tratos culturais neles é mais intensa. Isso é uma planta mais milindrosa, por assim dizer. Mas também o valor de milho pipoca é mais elevado no mercado. Aqui nós temos três espigas de milho. E eu peguei aleatoriamente aqui, são espigas de milho que são todas, elas estão excepcionais de qualidade. Aqui nós temos um milho convencional. O que é um milho convencional? O milho convencional não apresenta nenhuma introdução genética de resistência ou à praga, ou à doença, ou até mesmo ao uso de herbicidas. Facilitando o controle de estados culturais com o controle de plantas invasoras. Esse material aqui, inclusive, é um material da Embrapa 4103. Você vê que a espiga dele é perfeita. É um milho de um potencial produtivo muito interessante. Esse daqui também é um material convencional, mas isso aqui é um híbrido. Isso aqui é uma variedade. Isso aqui é um híbrido. Esse híbrido aqui são materiais de um potencial produtivo maior. Só que esse aqui é um híbrido convencional. É um híbrido simples convencional. É um milho também extremamente produtivo. E vocês veem que a espiga, você não vê muita diferença. E esse outro material aqui é um material híbrido simples, com várias resistências a insetos, com vários genes de resistência a insetos. E com resistência a herbicida, a glifosato. Então, esse é o milho mais cultivado hoje aqui dentro do nosso estado. Para o leigo, você olha aqui assim, você está vendo um convencional variedade, um convencional híbrido e um híbrido transgênico. Você não tem diferença. E na realidade, você não vê essa diferença. A diferença é só basicamente genética e o comportamento desses cultivados. Talvez aqui a coloração, né? É, mas a coloração também varia de material para material. Nós temos milho. Desde o milho mais claro, né? Esse daqui só está a ponta dele aqui em cima, né? Que a gente chama milho... Esses milhos de maior teor de proteína são normalmente mais claros. Milho amarelo, né? E aqueles que vão ficando alaranjado até mais escuro. Nós temos milho até mais escuro que esse, mais avermelhado. O mercado brasileiro prefere esse milho aqui, que a gente chama de dentado, que é o milho alaranjado, avermelhado, né? E mais vítreo, né? Ele dá mais conservação, né? E o mercado tem uma preferência por isso aqui, porque ele quebra menos no processamento e tudo mais. Esses outros aqui são milho intermediário. A genética americana é muito voltada para o milho mais amarelo, com alto teor de proteína, mas também você tem uma maior dificuldade de conservação desse milho quando ele é armazenado, né? Então, assim, virtudes e defeitos todos têm. A gente tem que trabalhar exatamente buscando aquilo que a gente quer, né? Eu mostrei para vocês aqui um material convencional, material híbrido convencional e híbrido transgênico. A gente não percebe essa diferença. E também a coloração que vocês veem, uma variação de coloração. E o mercado também muda para isso aqui. Normalmente, o mercado, quando a gente vai trabalhar com milho para consumo in natura, igual o fubá, você prefere um milho mais avermelhado. O pessoal quer um fubá bem mais escuro, né? Não gosta do fubá mimoso, claro. O pessoal, a preferência é mais... Aí você trabalha com milho mais avermelhado e mais vítreo, né? Quando você quer um milho maior proteína, igual quando você trabalha com silage e tudo mais, a maioria dos materiais de silage, eles aprendem o maior proteína. E são milhos mais amarelos. E, normalmente, também são milhos mais difíceis de conservação quando você vai colocar ele no armazém, né? E a gente vai buscando equilíbrio em tudo isso aí, atendendo as necessidades do mercado e a demanda de cada uma das empresas e aquilo que você busca, o milho acaba oferecendo. É uma cultura bastante versátil, muito cultivada no Brasil e também hoje está se colocando com uma excelente fonte de renda para o produtor. Obrigado. 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 Obrigado.